E aí pessoal, eu estou trazendo Minecraft para a primeira vez no canal e hoje é a primeira série então hoje eu vou começando a... que é para a mateira... é isso mesmo Tá pessoal? Primeira vez traçar o Minecraft no canal, então vou começando a pegar a mateira Mas não tenho muito para falar por causa que um amigo meu conseguiu abaixar o Minecraft aí que ele mandou no... não sei, não vou falar toda a história, então agora é só fazer uma... como é o nome da coisinha que faz essa... até me esqueci deixa eu... primeiro deixa eu fazer o... as mateiras... olha isso aqui agora tem isso aqui, a pancada falei tudo errado 16 de mateira 16... aí eu vou... agora eu faço uma porta e... até também que tem que passar as ferramentas e aí pessoal, eu estou trazendo Minecraft para a primeira vez no canal mas é... esse aqui é o primeiro episódio e olha aqui ó ainda vai ter... é... esse aqui é o primeiro episódio a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... nem sei qual episódio vai ser... até vai ser vou fazer uma espata para matar aquele porco porque eu vi um porco bem ali ó tá bem? não, aproveito não é um espata de mateira tá bem ali tá um porquito agora eu vou... agora eu vou matar ele descansa e passa, amiquito pula pula nossa então eu já vou frente é por causa assim de que eu... eu não choco mano, quando eu te... faz eu fui... acho que há alguns meses aí que eu... até me esqueci como que se movimenta um porro e eu... quem fez? atacar porro! atacar um porro! toma porro! toma porro! toma porro! não sei não ih, olha! uma caferna que estranho pensei que ia fazer aquel... um... 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 parulo ah, é por causa que não é macaferna porco! uhul! já comecei, oxe, é... com carne agora tem que subir aqui xiiiis tá... teu ruim, teu ruim, teu ruim Por causa que tá escurecendo E ainda não tenho Uma cama Olha, que sorte Uma ovelha Mas é assado também Por causa que é uma ovelha Uma ovelha preta Não tá pra fazer Ou será que tá? Vou descobrir isso agora Mas e o filhote? Preciso também do filhote O filhote é branco Pode ver se tá Desculpe, filhote Vou matar também o filhote, coitadinho Desculpe Mas tem que fazer isso Eu não gosto de machucar o filhote Ovelha, por causa que ela é bonitinha Mas eu tenho que fazer isso Pra sobrefer Poxa, tá escurecendo Mas então Vou aqui há um tanto Achei uma café Alguém ouviu isso? Ih, meu Deus Tem um enfocador ali Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim por causa aqui Pode vir Ai, tem alguma coisa aqui Ai, acho que é A minha imaginação Coloca aqui no mateiro Pessoal Eu vou logo fazendo uma mini caça Ai Ai, quanto Ai, quanto se ficar tia Eu Não sei o que eu faço Por causa aqui Eita, lasqueira Tem uma aranha aí Tem uma aranha ali Eu mato ou não mato? Ah, eu mato Vem aranha Quer me encarar? Quer me encarar? Toma, toma Cadê tu? Ai, caramba Uhul Consegui Mas o pior que Eu consegui o arco e flecha Vai ser difícil Olha que sorte Uma ovelha Mas que pena que Não é que eu sente Uma ovelha Eu preciso de uma ovelha Volta aqui Ovelha Não precisa de passar Ih, lascou Olha ali Olha ali Uma puxa E agora O que eu faço? Ufa Pensei que eu tinha visto O clube Ih E não é que eu fiz mesmo? Nossa O cavalo tá diferente Nessa fase Por causa que eu tô jogando Por causa que eu jogava O minicrafo Minicrafo e pé Mas o pescoço do cavalo Era o mais corto O pescoço dele Mas agora Tá mais crelinho Mas que foi um monseco Que supôr ele Agora é um cavalo bombido Ih, um cavalo bombido Sai, cavalo bombido Sai, cavalo bombido Ih É um cavalo normal Mas tudo bem Não importa Que eu só bota Eu pecar a madeira Hum Eu faço um paú ou não? É, pessoal A melhor É Importante É É É É Faça uma caça Do que Faça um paú Por causa que eu Por causa que a caça Tipo atrás dos inimigos Nem consegue entrar Mas se o paú Como ele vai te proteger? Aí eu falei uma coisa Que faz sentido Não falei? Não Tá bem? Não, isso não importa Então vou continuar com a minha caça Gente Eu vou estar aqui Uma paucinha no vídeo Para Eu vou É Ter Aí Eu vou terminar minha caça Aí Eu já volto Bom, pessoal Voltei Ó Só terminei minha caçinha É Pequena Mas É Só para o primeiro dia Então foi isso O vídeo Gente Espero que tenha gostado Se inscrevam E até a próxima Tchau Tchau Tchau